Super Poker direto pro BSLT Winter Millions, essa vez você tá no Paradexano e Fracari Você tá aqui jogando no dia 2 do Main Event Vai participar do Tá Na Mão, um pote bem grande aí né Fracari, conta pra gente como é que foi É verdade, começamos bem o dia, hoje eu vim com Wise Eyes nas primeiras mãos aí do dia 2 O blind tá 800, 1600, eu tenho Wise Eyes, eu abro pra 3600 O botão fleta e o big ele tri-beta, ele faz tudo 11 mil Eu penso um pouquinho, dou uma tancadinha porque eu quero trazer o outro jogador pra mão também E acabo fletando Wise Eyes e eu consigo, o objetivo é trazer o outro jogador, ele também dá call Aí vem o flop, o flop vem 10 high, 10, 9 e 3, pra mim é um flop muito bom Ele dá mesa, eu dou mesa também e o outro que tá no botão, o outro jogador também, ele dá mesa E no turn vem a melhor carta né, vem o Wise, eu trinco, o jogador sai apostando, aí eu fleto de novo Porque pra mim eu tô nuts ali na mão, não tem pida de flush, nada E o outro jogador acaba largando E esse jogador que tá no big, ele tá agora por mais ou menos umas 40 mil fichas E o River bate uma dama, ele sai apostando de novo, eu deixo ele em all-in Aí ele dá insta-call, ele tem eyes e dama, eu tenho trinca de eyes, acaba ele dando jogador e ficou maior ainda de stack Pré-flop, você não pensa em dar mais uma pra não jogar contra dois jogadores, qual que você faz o raciocínio nesse momento? É, na verdade, eu fleto achando que o jogador não vai pagar o 3-bet também Na verdade, assim, eu quero trazer, eu quero jogar contra dois Eu acho que talvez eles podem estar se dominando, ter par também O risco é maior né, mas eu acho que se não correr risco nesse jogo, você não acaba fazendo ficha Mas, ao mesmo tempo, primeiramente eu achei que ele não ia pagar o 3-bet, então na verdade eu achei que ele ia jogar o heads-up Quando ele entrou na mão, tem que tomar um pouco mais de cuidado só, mas acho que não tem que ter medo não, tem que jogar o jogo E quando bate o flop, como se for relativamente seguro pra você, por que a opção por dar check e não apostar? Pra esconder mais a mão ainda É, talvez, tanto que quando saiu o showdown ali no River, eles ficaram bem caramba A mão que não dava pra ele, era eyes eyes, teve o comentário depois É pra esconder totalmente a mão mesmo, pra não mostrar que eu tenho um overpair Dando só call também, não demonstra isso, mas queria deixar bem firme isso aí Não deixando eles apostarem, eles tentam blefar a mão também Eles podem, como ele deu 3-bet pré-flop, ele pode tentar a qualquer momento, blefar a mão e eu consegui puxar o pote É isso aí galera, grande volta com mais direto aqui do BSAP Winter Millions, valeu! Valeu!